Fala galera, e aí beleza? Nós estamos aqui com esse golzinho aqui, geração 3 Nós estamos aqui limpando o radiador dele Então esse aqui é o Daniel E aí galera, beleza? Esse aqui é o dono do carro Então a gente está aprendendo aqui como é que faz para poder limpar Então a água ainda está saindo muito suja Você pode ver aí Então a gente está aqui circulando essa água aqui até a água sair transparente pessoal Sair limpinha O carro infelizmente está rodando sem aditivo Mas como o radiador foi trocado tem pouco tempo E a bomba d'água também foi trocada O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a limpeza do arrefecimento Nós vamos botar um aditivo com menor concentração Para poder fazer uma limpeza E daqui uns 30 dias a gente vai botar o aditivo Monitorar, claro, ver se não vai estar vazando em lugar nenhum E aí a gente vai colocar o aditivo na quantidade correta pessoal Beleza? E se eu quiser, por exemplo, limpar Uma dica, né? Se eu quiser limpar o meu radiador E só limpar e botar aditivo Pessoal, se tiver muito tempo rodando Não tiver trocado a bomba d'água Ou tiver com vazamento Eu não recomendo já botar aditivo logo de cara Senão você pode criar um vazamento e você pode perder seu aditivo Beleza pessoal? Então o que a gente fez? Tira essa mangueira de retorno E aí naturalmente pela pressão do radiador A água vai circulando E vai saindo aqui Né? Alguns carros Vem essa mangueira de retorno direto da válvula termostática Então vem duas mangueiras Uma do radiador E uma da válvula termostática E alguns só vem a mangueira do retorno do radiador Então só essa mangueira que é suficiente para circular a água Beleza? Então é isso Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês A gente colocando um aditivo aqui A água já está começando a limpar Está vendo? Ela estava saindo muito suja Muito marrom Já está começando a sair transparente E tem que ter paciência Tem que ir circulando a água Até sair água Sai limpinha Beleza pessoal? Isso é porque o radiador é novo Mas o cara que fez o serviço Infelizmente não se atentou com isso Ele simplesmente instalou o radiador Botou água E está aí o resultado Sujeira dentro do sistema Precisa limpar Beleza? Bom galera Você pode ver aí que a água agora está saindo limpinha Né? A gente está aqui circulando Igual eu falei para vocês Demora um tempo Às vezes Cinco, dez minutos circulando a água Então a água já está saindo transparente Beleza? Nós já vamos colocar o aditivo E isso com o sistema do carro ligado Tá pessoal? O carro tem que estar ligado Circulando a água A água passando pela bomba Tudo direitinho Beleza? Pessoal vamos começar a colocar o aditivo Vamos começar a colocar o aditivo agora Certo? O que a gente fez? Ver se essa água com o aditivo Ela vai começar a circular Tá pessoal? Até que essa água comece a sair bem concentrada aqui Onde está saindo água transparente A gente vai saber que o sistema já está 100% com água com o aditivo Isso com o carro ligado Bomba d'água trabalhando Água passando pelo radiador E passando por todas as mangueiras do sistema Entendeu pessoal? Isso evita entrar ar no sistema Tem muita gente por exemplo que sangra o sistema todo Depois bota a água fria dentro Depois que vai ligar o carro Isso dá ar no sistema Entendeu? Então essa é a melhor forma A forma mais prática de você substituir a água do arrefecimento Sem você deixar entrar ar no sistema E o nível ficar certinho Colocando mais aqui Você vê que a coloração aqui já começou a mudar Tá vendo? Então o que vai acontecer? A gente vai continuar colocando aqui Até a coloração daqui Estiver saindo aqui na mangueira E aí é a hora da gente plugar a mangueira aqui de volta E só conferir o nível E rodar com o carro Ah, mas e o reservatório? Não vai limpar? A gente vai limpar na próxima Da próxima que a gente colocar o nível concentrado correto A gente vai verificar se tem vazamento Tudo certinho Beleza pessoal? Então galera Dando continuidade aqui Nós colocamos a mangueira no lugar O carro já deu um andado O reservatório tá bem sujo Igual eu falei Mas a gente vai limpar depois E a água tá no nível Tá bem aqui sim Embaixo da letra máxima O Daniel tá balançando o carro Pra você ver aqui a água balançando Tá vendo? Ainda não baixou Já deu uma volta Disparou ventunha já umas duas, três vezes Não baixou a água Vamos monitorar Monitorando daqui a um mês A gente vai botar a quantidade de arrefecimento correta Entendeu? Vamos sangrar esse E vamos limpar o reservatório Beleza? E agora A gente olhando aqui A gente foi trocar as velas Então olha só como é que tava as velas Aí Daniel Tava gasta né Tava gasta já os eletrodos bem baixo Vamos botar umas velas bochas zeradas Ah e esse melado de óleo aqui Então o carro tava com vazamento na tampa de Na tampa de Nessa tampa aqui da tampa de óleo Trocou a tampa Agora tá zero Parou o vazamento Entendeu? Então tem umas velas meia sujas aí Ficou escorrendo óleo aí Então a diferença da nova Pra velha Né Então o eletrodo agora tá Zero Vela zero E o carrinho agora tá revisado Né Ele vai fazer uma viagem amanhã De uns 300 e poucos quilômetros Então tô fazendo a revisãozinha aí Óleo trocado Trocamos o óleo também Né Limpamos o sistema de arrefecimento E depois eu vou monitorar Vamos lavar o motor Esse carro aqui vai virar um projeto do canal A gente tava conversando aqui O Daniel é um amigo meu aqui Muito chegado E o carro tá com algumas coisas aqui Na lataria pra fazer Para-choque Né Tá quebrado Esse carro aqui é um Gol 2005 Né Então Já foi judiado aí Por usar Pelos acidentes da vida aí Já bateram nele Não sei quantas vezes Né Daniel É A batera atrás A batera na frente Aí nós vamos Né Nós estamos esperando chegar um equipamento aí De um De um parceiro nosso Que vai entrar no canal aí Que vai fornecer pra nós Um compressão Nós vamos pintar ele geral Vamos trocar esse paralama Olha o estado paralama Vamos trocar esse paralama Vai virar um projeto Pro canal Beleza Vamos lavar Né Fazer uma higienização desse cofre aqui Deixar esse cofre aqui zerado Limpo Beleza E pelo que vemos aqui O motor Ainda aguenta um caldo Não tá baixando óleo Fizemos a troca do óleo aqui Depois de 7 mil quilômetros Eu acho que ficou faltando aí Um pouco mais de 800 ml de óleo Contando o óleo do filtro Nós trocamos o óleo do filtro Então não tá baixando muito óleo O carro tá com quantos mil? Quase 200 e? 281 mil 281 mil rodado Já foi aberto o cabeçote? Já foi aberto o cabeçote Mas a parte de baixo já foi feita Daniel alguma vez? Já Foi feita uma vez né? Uma vez Então foi feita uma vez Uma vez a parte de baixo E o cabeçote foi feito também uma vez né? Duas vezes Duas vezes o cabeçote Por quê? Porque as vezes Cabeçote mal feito Mal colocado Mal instalado Entendeu? Mas dessa última vez aqui Ao que parece Deu uma estabilizada Não tá vazando Não tá entrando água Pra dentro do óleo Nem pra dentro do cilindro Né? A gente viu pelas velas aqui As velas estão gastas Mas as velas não estão oxidadas Entendeu? Então agora Acho que vai dar uma estabilizada aí no carro Uma vez que fez o motor Foi que saiu do ponto Bateu Aí a correia saiu do ponto Pois é Aí tá vendo? A correia saiu do ponto Uma das vezes aí Andando fora do ponto Teve que fazer o motor Então Pernou as válvulas Pernou as válvulas Então é isso aí pessoal É um carro que tem Quantos anos que tá contigo? Quatro anos Quatro anos que tá com o Daniel Esse carro aqui galera Então nós vamos Ele tem um carinho grande pelo carro Olha a roda que ele botou no carro Roda de Corcel Misericórdia Ô rodinha feia Tomara que a tua sogra não veja esse vídeo A gente tem um prega aqui ainda Olha o prega galera Então é isso aí Fizemos essa revisãozinha básica Deixando essas dicas aí pessoal Então quando a gente for fazer mais coisa nesse carro A gente vai gravar mais vídeo Só deixa o escorredor do óleo aí no lugar Beleza? Ao vivo Ao vivo é assim mesmo Olha aí ó Tá até segurando aquela lanterninha aqui Acabou de cair um pé d'água aqui Tá um lago aqui em casa Que massa Então é isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixe seu joinha aí Beleza? E qualquer coisa Deixa nos comentários aí Alguma coisa aí Alguma dúvida que vocês tiverem Que a gente vai respondendo aí À medida que a gente souber Ou quem a gente souber A gente pesquisa também E é isso aí Um abraço